Não deve ter sido realmente uma decisão fácil, porque você estava bem, você já tinha um cargo de gerência, se eu não me engano. Eu era superintendente regional. Pois é, acima de gerente. E deixar uma posição dessa para entrar em uma aposta, vamos dizer assim. Mas tem algumas coisas que são importantes. Primeiro, quanto à minha carreira no banco, eu fiz uma carreira muito rápida. Então, quando você faz uma carreira rápida, você tem a vantagem de você crescer e, obviamente, levar salário e os benefícios que uma carreira rápida traz. Mas também tem uma questão que é uma dificuldade. Então, eu não conhecia profundamente o banco. Eu passei pelos cargos muito rapidamente, porque eu era da área comercial. E na área comercial, no primeiro momento, o importante é você ter bom resultado comercial. E foi isso que me levou às promoções que eu tive. Porém, quando eu sentei nessa cadeira, eu também tive muita dificuldade operacional. Eu não conhecia a estrutura do banco. Tanto que, inclusive, falei no telefone. Eu que liguei para uma pessoa que trabalhou comigo lá há 32 anos atrás e que me ajudou muito. Ele era o assessor da diretoria regional. Ele que era o gerente da regional lá, ele que conhecia a operação. Aí, sim, ele tinha muito tempo de banco. Chegamos lá e falamos assim, olha, me ajuda. Sentei com ele, expliquei que eu não conhecia o banco. Mas o que eu sabia fazer era vender, vender tudo, inclusive dinheiro, que é o que o banco fazia muito bem. Então, deixa eu cuidar dessa área comercial, mas me dá o suporte na área administrativa que eu não conheço. Não conheço bem. Faz isso que, quando eu for promovido, eu vou sair daqui a pouco. Aí, sim, eu vou indicar você para ser promovido para sentar nessa cadeira. E ele teve muita humildade. Mesmo ele é que conheceu o banco muito bem, fez essa parceria fundamental. E aí, isso que me deu condições de exercer o cargo, senão nem isso eu conseguiria. Quanto à saída, que você falou muito bem, a minha saída do banco foi muito, para mim, muito difícil a decisão mesmo. Tanto que eu tomei... Por que demorou tanto? Eu tomei a decisão de sair aqui. A gente vinha aqui, tomava a decisão de sair. E quando você chegava lá, aí você tinha os melões do Egito. Então, ou seja, aí o meu chefe falava assim, mas você vai sair? Nós estamos já pensando em você fazer uma... te mudar de lugar. Pensa bem. Você está preparado para deixar de ficar voando de avião de primeira classe para andar em carrinho sem ar-condicionado, sem direção elétrica. É aquelas coisas. Mas, enfim, é importante, né? Eu encerro essa parte falando isso, César. É importante o seguinte, naquela hora, junto a uma série de fatores. Um deles é a irresponsabilidade. Eu estou falando da irresponsabilidade, que nesse caso foi muito benéfica, da juventude, né? Então, quando você é muito jovem, você acha que onde você colocar a mão vai virar ouro. Então, enfim, esse sonho grande... Um caso, uma inconsequência. É, você não era muito consequente. Mais audacioso. É, mais audacioso. E um detalhe, né, Fábio? Assim, era mais audacioso e também um grande credo. E outra coisa que eu disse que eu queria finalizar, dizendo isso aqui, ó. Eu tinha, sim, um receio. Eu acho que o Juno nunca me ouviu falar isso. E muito poucas pessoas já me ouviu falar isso. Eu tinha um receio grande de alguns de nós ser bem-sucedidos e outros não. Para ser franco, eu tinha medo, sim, de uma parte da família, ou seja, um irmão meu e tal, não ser bem-sucedido. Entendeu? Então, eu queria muito juntar. Tanto que a gente tentou juntar até com os demais irmãos, né? Meu pai fez a tentativa com o meu cunhado, que é a Maria da minha irmã. Meu pai fez a tentativa com o meu irmão mais velho, que ele não quis vir para a operação. Ainda bem que ele está muito bem. Obrigado, né, Júnior? Então, meu pai fez a tentativa nesse sentido. E foi o Sonezinho e o Júnior que tiveram a coragem de dar esse pontapé inicial. Então, a decisão foi difícil. E depois de vir para cá ainda, depois de estar começando a Junco, foi mais difícil ainda. Porque aí, sim, você experimenta o que, de fato, é você deixar de ter um cargo nesse sentido confortável e começar um negócio junto com meus irmãos. Aí, a gente ralou muito.